oi galera linda hoje o vídeo é de bordado em blusinha baby looks por ser o bordado mais procurado no mundo inteiro por isso resolvi fazer mais um vídeo com bordado ponto de margarida em blusinhas ela realça com tudo os materiais o passo a passo está descrito logo abaixo do vídeo e também o blog ficou mimo aqui vai ser o riscozinho que eu vou aplicar na margarida você pode desenhar ela a mão livre mesmo também não tem dificuldade eu já fiz uma azulzinha agora vou fazer uma com a linha rosa já coloquei aqui ó a linha no centro como vocês estão vendo no centro então é só você fazer um pequeno ciclo um pouquinho puxado para cima é parecido com o ciclo mas não é você puxa mais ele para cima coloca agulha no meio para ficar mais ou menos assim ó ó como é que fica agulha aí vocês puxa agulha que fica no centro dentro da própria linha tá vendo como é que fica dá um pequeno traço aqui na pontinha e aí a gente é com a mão dá um traço e prende e na beiradinha da pétala e vai com a agulha por centro outra vez ó e olha aqui já tá na direção de fazer outra pétala tá vendo olha a direção dela e aí vocês escolhem se vocês quiserem a pétala o desenho de vocês com quatro pétalas tudo bem se vocês quiserem com 6 é só acrescentar mais uma pétala aqui no meio do lado se faz com outro com 4 com 6 do jeito que vocês quiserem com 5 dá uma prendidinha ó o segredo é isso dá uma prendidinha aqui embaixo da pétala vai para o centro sempre colocando a mão para não ficar de baixo para cima tá vendo a posiçãozinha dela prendeu aqui ó volta para o centro do risco formando outra pétala de baixo para cima e assim você vai contornando então vou aproveitar e vou dar outras pétalas em volta pode ser pequeno do jeito que você quiser depois de pronta ela fica um encanto você pode dar de presente você pode vender pegar encomenda é muito lindo eu tô fazendo esse ponto de bordar de margarida porque é um foi um o bordado mais procurado que eu vou fazer um ponto de bordar de margarida porque eu vou fazer mais um ali ó um pontinho aqui vou dar outra subidinha vou dar outra subidinha passo para outra pétala e assim você vai formando seu bordado na peça e vou dar um acabamento nela fazer outra aproxim rita vou dobrar com o dka vou 바�rava vou pôr pro avesso tenho duas laçadinhas pra não soltar o que eu vou fazer agora eu vou fazer vou fazer o cabinho dela verde O cabelo dela vai ser verde. Aliás, as folhas, né? São duas folhinhas que ela tem verde. Então, você coloca... Ai, como demora essa agulha. Tem o... O fundo muito apertado. Pega a outra mais larguinha, que no instante vai. Pronto ela aqui. Dá um nó. Pequeno nozinho nela. E aí você vai fazer, ó. Essa pequena pétala. Essa pequena margaridazinha dela. É outra pétalazinha dela, ó. Tá vendo? Coloca. A posição também é ruim. É muito ruim. Essa posição. Porque eu fui tentar fazer o vídeo. Lá fora não deu. Muita batida. Vizinho, carro vai. Barulho de gato, cachorro. Aí eu fiz um vídeo e não gostei. Aí vim pro quarto. O lugar mais adequado que tem pra mim é o quarto. Olha aqui a pétala. Vou fazer com o bastidor. O próximo vídeo eu vou fazer com o bastidor. Pra ver se melhora a visualização. Gente, não comprei ainda o pezinho do celular. Pra posicionar o celular. Preguiça e descuide. Sou muito enrechada. Desculpa, viu? Aí fica escorregando. Vai daqui, vai de acolá. Aí pronto. Vai aqui, tá vendo? Aí eu vou fazer um ponto atrazinho que vai ser o cabinho dela. Então, vocês vai o ponto atrás, ó. São esses pequenos tracejados, assim, ó. Tá vendo? De trás pra frente, da frente pra trás. Ele é tão prático de fazer que eu vou dar mais vídeo. Bem detalhe. Com bastante explicação. Porque eu tava fazendo esse vídeo lá fora, na verdade. E tava um bate-bate. E barulho de carro. Caminhão descarregando aí. Falei, não, não vou fazer, não. Vou pro quarto pra terminar o vídeo, só porque eu tô devendo esse vídeo. Mas, vou dar o melhor, por mais detalhe, bem visualizado. Pra vocês aprenderem bastante. Porque vai ser tão fácil de fazer. Vocês vão fazer de olho fechado. Olha aqui, duas. A outra vai ser amarelinha. Então, tem o chão que é amarelo, que é... Aliás, é cor de terra. Eu vou mostrar pra vocês uma pecinha pronta. Vocês vão gostar da pecinha pronta. Esse aqui é o marrom. E vão saber como é que vai fazer a terra. É um ponto atrás também. Muito simples de fazer. Muito mesmo. E a blusinha tá aqui pronta. Linda pra ser usada. Tá um mimo. Linda, linda, linda. Vocês vão gostar. Se apaixonar. Ele é de alcinha. Pode fazer de alcinha, de... De... De manguinha. Mas é muito linda. Vou fazer isso aqui, ó. Um pontinho atrás. Rápido de fazer. Muito rápido. Prático. Vou fazer no bastidor o próximo vídeo. Eu prometo que já vou fazer com o cabinho, porque tá muito mal visualizado. Me desculpa, viu? Que hoje não é meu dia de concentração, não. Porque eu tô devendo. Que tava um corre-corre. Muito movimento. Um visita. De fora. Um criança. Aí eu tô fazendo esse vídeo assim pra... Não passar em branco. Aqui. Mas prometo que vai ser um vídeo bem especial. Explicadinho. Ó. Vou mostrar a blusa pronta. Você vai ficar encantada. Tô aqui levando. Pra não sair. Se soltar. Vou mostrar ela depois de pronta. Bordei minha blusa. De alça. Olha aqui. Só deixei um. Um. Isso aqui, ó. Pra bordar. E a minha unha é tinta, viu? Fui pintar o cabelo. Aí escapuleu. A luva furou. Olha aqui. A blusinha depois de pronta. Confira. Olha o mimo dela. Olha só, gente. Que lindo. Olha que lindeza. Olha só. Fez sucesso no mundo inteiro. E vai continuar fazendo. Um beijo pra vocês. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo com mais bordado e muitas novidades. E vai ter mais bordado na blusa. Não só essas três. Mas cinco, seis, sete. Na frente toda. Como vocês quiserem. Cheinha. Vai ser um encanto. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.